Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chega daqui a pouco à Suíça. Ele vai participar do Fórum Mundial Econômico de Davos. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Depois de três anos com o Brasil sendo representado no Fórum por ministros, o presidente Michel Temer chefia a delegação brasileira e a convite da organização será um dos poucos chefes de Estado a fazer um discurso no auditório principal do encontro. É no inverno dos Alpes suíços que boa parte das principais lideranças internacionais se reúne para tratar de economia e dos temas mais importantes e atuais do planeta. O Fórum Econômico Mundial acontece em Davos, na Suíça, todos os anos. E nessa edição deve ter participação recorde. São esperados 3 mil convidados e cerca de 70 chefes de Estado e de governo. É uma oportunidade para o Brasil falar das conquistas e dos desafios para o futuro. A participação do Brasil é fundamental porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é um país continental e nós notamos, inclusive, pelos interesses para encontros, tanto com a equipe econômica quanto com o presidente, é muito elevado. Digamos assim, nós não damos conta da quantidade de pedidos para reuniões bilaterais, o que mostra a importância do Brasil no Fórum. Ao longo de quatro dias, governantes, empresários, formadores de opinião e membros de organizações internacionais e da sociedade civil debatem, sobretudo, economia, mas temas de várias áreas como geopolítica, meio ambiente, inovação, tecnologia, entre outros, em mais de 400 painéis e sessões. O presidente Michel Temer chefia a delegação do Brasil no Fórum depois de três anos em que o país foi representado no evento por ministros. A convite da organização vai ser um dos poucos chefes de Estado que vai fazer um discurso no auditório principal do encontro. Vai falar sobre o cenário econômico no Brasil, destacar a retomada do crescimento e da geração de empregos e a queda da inflação e dos juros como resultado das reformas que vêm restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e melhorando o ambiente de negócios no país. Davos é também espaço para que países promovam oportunidades de negócios diretamente para empresários e investidores internacionais. Existem reuniões do presidente com os principais CEOs das mais potentes empresas na área de energia, na área de óleo e gás, investimentos, na área de tecnologia, na área de fármacos, ou seja, em todas aquelas áreas que estão na ponta não só das modificações no sistema produtivo, como também na incorporação de tecnologia. Além disso, eu e o ministro Meirelles e o ministro Fernando Coelho participaremos de seminários e conversas um a um com empresários e CEOs de empresas que estão interessados em saber o que está acontecendo no Brasil. O presidente Michel Temer vai mostrar o compromisso do governo brasileiro com a reforma da Previdência para tornar o sistema mais justo e sustentável e apresentar a investidores o programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal. O Brasil já é um dos principais destinos mundiais de investimentos estrangeiros e estar em um evento com a principal parte do PIB empresarial do mundo é certamente oportuno para estimular mais negócios, maiores investimentos na economia brasileira. Neste ano, o tema do fórum é Criando um Futuro Compartilhado em um Mundo Dividido. Segundo a organização, a ideia é aumentar a cooperação no momento em que as divisões globais têm crescido. Um dos temas centrais do encontro é a quarta revolução industrial e o impacto sobre o mercado de trabalho, da evolução tecnológica e automatização da produção. Essa discussão é muito importante porque a partir do momento que a implementação dessas tecnologias começam a acelerar, isso vai ter um impacto forte aqui na nossa produtividade e na nossa competitividade. E por isso nós precisamos estar atentos e acompanhando o que está acontecendo no mundo para desenvolver políticas e programas do governo para auxiliar as empresas a enfrentar esse novo desafio. E antes de chegar a Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve um encontro com o ministro das Finanças do Reino Unido em Londres. Pelas redes sociais, Meirelles divulgou um vídeo em que comenta os temas tratados nessa reunião, como o interesse dos investidores ingleses no Brasil. O tema foi, em primeiro lugar, um maior entrosamento, não só do ponto de vista fiscal, tributário, mas principalmente de investimentos entre a Inglaterra e o Brasil. Existe um interesse muito grande, agora que o Brasil está crescendo, criando emprego e abrindo oportunidades de investimento, de aumentar o investimento inglês no Brasil. Além do mais, discutimos sobre as possibilidades e o grande interesse que existe de um tratado comercial do Reino Unido com o Brasil, neste caso, obviamente, formalmente, também incluindo os demais países do Mercosul. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, está em São Paulo nesta manhã de terça-feira. Ao meio-dia, ele participa de um almoço-reunião com o Citibank. Às quatro horas da tarde, já em Brasília, ele recebe, no Palácio do Planalto, Alexandre Baldi, ministro das Cidades, acompanhado dos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E, em seguida, tem audiência com representantes da Frente Nacional de Prefeitos. E durante participação nesta manhã no programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou sobre concursos públicos. Segundo ele, o governo pretende abrir novos concursos, mas só após uma avaliação técnica para preenchimento de vagas realmente necessárias. Esse ano nós voltaremos realmente a ter concurso. Há um limite dado no orçamento de que o número de pessoas que entrem vai ser exatamente no máximo o número das pessoas que vão sair, ou seja, nós não vamos aumentar o número de servidores públicos. No máximo, nós vamos fazer reposição. Mas, além disso, nós não vamos fazer uma simples reposição daqueles que saíram onde saíram. Porque nós estamos digitalizando o governo, nós estamos mudando os processos de trabalho e isso vai gerar economia de pessoas em algumas áreas e permitir que a gente atenda melhor áreas que estão realmente necessitando de pessoas. Então, primeiro nós vamos fazer revisão dos processos de trabalho, avaliação da real necessidade do órgão e, por fim, um plano de aplicação das pessoas. Cada pessoa que for autorizado o concurso a partir de agora, o órgão terá que justificar exatamente o que ela vai fazer quando ela entrar no governo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia daqui a pouco vagas para a formação de agentes comunitários em técnicos de enfermagem. Também serão divulgados novos recursos para o fortalecimento da atenção básica, principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. A meta é ampliar o custeio de consultas e exames, além de permitir o credenciamento de novas equipes e serviços. A NBR transmite a entrevista do ministro da Saúde ao vivo e você acompanha a cobertura completa de hora em hora nos nossos boletins. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 NBR.